Uma placa de carro pendurada na árvore. Ao lado, a placa da Praça Dalva de Oliveira, também ao chão. São sinais dos mais de 50 milímetros de chuva que caíram em uma hora. Foi o suficiente para deixar a cidade assim. A água veio com força e arrastou muita coisa. Inclusive este para-choque, levado no meio da Avenida Visconde do Rio Claro. Ou seria um rio? Ali na rotatória com a Rua 14, depois que a água baixou, deu para ver a quantidade de pedras das calçadas que foram trazidas com a enxurrada. E aí, na hora que o caminhão passou, pneu furou. Só o começo do prejuízo. Aqui também teve dano, mas poderia ser pior. O Robson tirou os sapatos para reorganizar tudo. Tem uma loja de motos e carros na Visconde e se arriscou quando viu a água quase levando tudo embora. Começou a chuva, falei, ah, não vai rodar, né? De repente começou a apertar, tive que tirar as pressas porque já estavam rodando as motos. Entendeu? Aí vem os prejuízos de sujo as motos, agora a gente tem que fazer lavagem e tudo. Então a gente fica no prejuízo todas as vezes isso aí, viu? Para o Rafael, o risco foi maior. Se viu de moto preso no meio de toda aquela água. Vim passar na Visconde aqui e do nada começou a chover forte, alagou tudo e deu ruim na moto. Ficou preso no meio da enchente, é isso? Sim. E aí como fez para sair? A gente ficou empurrando a moto, que ela parou de pegar. Viu muita gente quando presa aqui na hora da enchente? Sim, bastante gente ficou presa. Ele ainda vai avaliar se algo aconteceu com a moto. Deu trabalho para pegar, mas por enquanto parece que foi. Só que por aqui o prejuízo já ficou bem claro. Este vídeo divulgado nas redes sociais mostra parte do gesso do restaurante de um hotel caindo. A porta de vidro também não resistiu. Nada perto do que aconteceu no bairro Cidade Claré. Gustavo é vigilante na região e viu exatamente o momento em que a árvore caiu. Logo que chegou os grandes ventos, nos primeiros balanços da árvore, ela já veio abaixo. Ela caiu rápido então, com uma certa facilidade. Sim, caiu rápido. A gente vê uma árvore muito grande, uma copa muito grande, uma base muito pequena e ela veio rápida ao chão. A árvore tombou com raiz e tudo. Levou parte do asfalto e só parou nos fios de luz. Atingiu o telhado desta casa e deixou os postes de energia instáveis. Equipes da prefeitura trabalhavam na tarde de ontem para tirar os galhos da árvore e liberar a rua. Os danos poderiam ser muito piores. Teve gente que escapou por pouco. Uma pessoa estava tirando o carro do estacionamento bem próximo da árvore no momento em que ela caiu. Então foi um susto muito grande, imagino, para vocês que estavam aqui perto. Sim, sim, foi um susto muito grande. Muito barulho, muito vento.